Oi, amores! Minha alcateia linda e maravilhosa. Eu ainda não dormi, eu ainda não dormi. Eu tô ainda assimilando tudo, tentando entender isso tudo, mas com o coração inflado de amor e gratidão. E olha aqui, eu já tô maquiada, já me fizeram aqui uns negócios. Tô com uma roupa linda. Olha o look, tato look da loba de vocês. E a Alcione vai ter que resolver esse negócio comigo. A gente vai ter que conversar e fazer um... Aquele negócio que ela fez naquele dia lá com o Chitão, a gente vai ter que fazer junto. Ai, gente, eu tô louca, tô nervosa. E obrigada. Obrigada, obrigada por tudo. Agora que eu tô entendendo que eu tinha muita chance. Eu tinha muita chance. E agora eu tô bem entendendo que eu continuo ganhando. Eu ganhei vocês. E isso não tem preço. Isso não tem preço. E eu tenho certeza que juntos a gente vai conseguir um cenário melhor pra todos os meus medos. E obrigada. Obrigada de coração. Ai, gente. Olha só, tem um nome pra combinar. Olha aqui, caixinha. Olha aqui, caixinha. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, Gabriel. Alcateia da Nanda. Te amamos. Tem aqui de cartas aí. Tem cartas. Ai, tem cartas. Me falaram. Olha só, elas botaram tudo com florzinha ainda. Aqui. Olha isso, gente. Olha só que legal. O que é isso aqui? É um vinho? Uma garrafa. Não, olha. Olha aqui. O que? Ah, tá topando. Tô lá topando. Alcateia da Nanda. Gente, isso aqui virou uma estampa. Ai, eu preciso de uma camisa. Eu preciso de uma viseira escrita Alcateia da Nanda. Olha que gostoso. Queijo e vinho, esse de Javan. Pitel, né? Pitel, meu Deus. Pitel vai ser muito queijo esse vídeo da Nanda também. Olha que delícia, gente. Seria bom se pecesse um sassicaio aqui, né? Caramba, que delícia. Eu amo em tudo, gente. Ah, vocês são foda. Vocês olhem. Ah, eu adoro, galera. Uh, galera. Adorei. Olha só que lindo. Vai combinar com a minha onça. Ó, eu ganhei esse aqui também. Eu fiquei pé da vida quando recebi isso aqui, percebi isso aqui lá. Falei, quem que manda um negocinho em cada história triste? Eu fiquei tão linda. Mas agora tem sentido, ó. Agora é louco. Agora não vai nova não. Agora é louco. É, eu li um negócio de odiá-las por elas. É, eu li um negócio de odiá-las por elas. É, eu li um negócio de odiá-las por elas. E aí Eu li um negócio de odiá-las por elas. Eu li um negócio de odiá-las. Eu li um negócio...